Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Gamer, aqui no canal do Pell, e vocês estão prestes a ver mais um grande evento ser finalizado, meu amigo, como demorou pra fazer esse evento aqui de 2 mil, opa, 2 milhões e 500 mil moedas de anfíbios, e apenas se eu clicar no meu presto-suco, nós vamos garantir mais um novo evento, hein? Então você que tá ligado aí no vídeo, já dá aquele like, já deixa aquele like, porque agora o bicho vai pegar, hein? Vou clicar no presto-suco e finalmente, mais uma missão finalizada. Ah, antes de eu finalizar a missão, olha só, só tá vindo porcaria agora nos chicles, hein? Olha aí, se liga, 1% de método, quem que é de método? Cara, eu não tô nem aí pra de método, sabe por quê? Olha o nosso aqui, level 40, e nós vamos fazer o Priotrodonte, é assim o nome dele? É mais forte que o nosso Ostapossauro, maluco. Então vamos lá clicar no nosso presto-suco, xabal. O presto-suco dá 250 mil, coletar mais XP, chegamos à meta de 100 mil DNA, de DNA, e o próximo episódio nós vamos fazer o nosso novo híbrido, exatamente, que seria o SpinoRaptor, porque aqui, ó, na minha incubação, nós temos 4 Spinosauros, que eu já tinha ali comprado no vídeo anterior. Vamos para a próxima missão? E beleza, tomara que seja algo de boa, por favor. Compre, instale 6 construções, compre, instale 7 decorações. Muito de boa, galera, olha aqui a nossa área de fazer missões. Nós vemos aqui, ó, vamos lá no mercado pegar as nossas coisas mais básicas, básicas, básicas. Tipo aqui, por exemplo, colocar, já deu 1, né, porque é rapidinho. Decoração, se eu não me engano, não precisa esperar, né? Então, ó, já vem aqui, já clica também. Vem aqui também no mercado de novo. Vamos em construção, coloca aqui as torres. Por que, galera, as torres? Por que, é... Ela é em menos de 1 minuto já tá pronta. Olha aqui, olha lá nas missões agora. 2 e 1. Oh, maravilha, moleque. Então vamos lá no mercado, eu vou tentar ir mais rápido do que eu posso. Eu venho aqui e coloco o âmbar, porque o âmbar é o âmbar. E aí a gente vem aqui e vem aqui e coloca o tropical. Depois vai indo, seguindo em frente e coloca a carnívora. E nós vamos vender tudo, porque isso tudo aqui é lixo para nós. Nós só temos estátuas do John Hammond. E acabei descobrindo no último episódio que a torre do relógio é 10%, maluco. E parece ser muito boa, só que ela é de VIP. Ela é muito difícil. Beleza, uma partida da missão já está concluída. Agora nós vamos em construções. Pega aqui, coloca lá. Vem mercado. De novo. Construções. Pega aqui, coloca lá. Mercado. Construções. Pega aqui. Clica ali. Coloca lá. E o bicho tá pegando, galera. Eu tô muito, muito feliz aí com o nosso avanço na série. Estou gravando muito. Tô gostando da nova atualização do jogo. Da nossa nova fase aqui como VIP. E beleza. Acabou, galera. Olha que beleza. Mais uma missão. Cadê o level 61 que não chega? Cadê esse level 61 que não chega? É nóis, gente. É nóis. Beleza. Tem um evento aqui só para receber rapidão. Enquanto isso, nós vamos vender tudo. Ah, deixa eu ver antes, né? Missão. Beleza, beleza, beleza. Avançando muito aqui. Tem a 500 mil moedas de construções com bônus de... Nossa. Tem a 500 mil moedas de construções com bônus de 25% ou mais. Aqui, no caso, só dá para fazer aqui, ó. Nossa. Peraí, peraí. Tá errado, ó. Tem a 500 mil moedas de construções com bônus. Nossa. Deixa eu clicar para ver. Quanto que vai dar? Meu Deus. E lá em cima, acho que eu tenho também. Deixa eu ver aqui. Ixi, aqui é bônus, cara. Ferrou. Ferrou. Aqui tem bônus? Ai, aqui tem, ó. Opa. Então tá quase. Deixa eu ver. 91 mil, galera. 91 mil. Vai demorar. Vai demorar demais. Deixa eu ver aqui quanto que dá a tirolesa. A tirolesa, a cada 6 horas, me dá 10 mil. Cada 6 horas, dá 10 mil. Aqui temos alguns itens também, para que pode dar um pouquinho de 25%. Deixa eu ver aqui. Aqui também. Oh, então não tá tão ruim assim, não, galera. Não está tão ruim assim, não. Só solotar de status do John aí por aí. Vamos ver aqui. Olha aqui, 25 também. Mas esses dois não. É, aqui, ó. Será que tá? Não, 15%. Que ruim. Tá. Se todo dia eu clicar, vai me dar quanto? 125 mil. Então eu preciso de 4 vezes. Uou, a cada 6 horas eu só venho aqui e clico 4 vezes. Olha que maravilha. Olha que de boa, não é mesmo? Suavão, galera. Suavão, suavão, suavão. Beleza, eu tava esquecendo de alguma coisa, hein. O que eu ia fazer aqui. Poxa vida. Eu estava esquecendo de alguma coisa. 125 mil. Beleza. Aqui, acho que não dá também. 17. Então é essa a missão mesmo. 125 mil. É, vamos ter que esperar aí mais alguns dias, viu, galera? Porque não vai dar. Aqui, mais um 6 mil. Ah, pra falar a verdade, até que tá boa, vai. Tá de boa. Beleza, finalizamos mais uma missão. Tá, acabou. Não tem mais nada pra fazer. Então vamos dar uma olhada aqui e ver as novas, as novas atualizações. VIP vai demorar ainda. Temos aqui 3 paradinhas. Opa, a Luz pegou comida. Vamos pegar comida. Eu quero chegar... Nossa, galera, o jogo travou. Mas eu já volto. Tenho que cortar de novo. Caramba, galera. Eu tava mó feliz, o jogo travou. Ah, não sei o que tá acontecendo, gente. Quando eu clico num evento, ele trava. Eu não sei mais o que fazer. Beleza, é um evento aqui só de dinossauros comum. E nós temos dois híbridos. Então tá de boa. Só o alangassauro já dá um pau nisso tudo aí. E já que são duas etapas, eu vou primeiro com o Limorinco aí. Depois a gente vai com o Pelicamimimo aqui. Ah, que cidane, não é mesmo? Vamos aí só com esses dois aí. Nossa, já garantimos a primeira etapa. Ok, ok. São duas etapas, então. Tô de boa. Só temos dois híbridos mesmo. Vamos essa tacana aí. Olha, eu não vou matar, hein. Oxa vida. Oxa vida. É bom ter dinossauro. Eu achava que híbrido comum era porcaria. Mas aí, ó, evento que você precisa utilizar comum. Então todos os minossauros aqui no Jurassic World The Game é bem útil. É bem-vindo. Então quando eu for fazer um híbrido, não liguem se ele for lendário, super raro ou... Enfim, o que for. Vale a pena vocês fazerem todos os híbridos. Tô, 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 todos. E o próximo aí tá chegando. Acho que talvez no próximo vídeo seria o Spino Raptor. Spino Raptor, menino. Beleza. Eu já vou acabar primeiro aqui. Só pra pegar um pouquinho de comida, né, tá ligado? Aqui nós estamos com quase 20 milhões de comida. Por isso que eu tenho que fazer um híbrido blaster. Espera só fechar. No caso, eu tenho que fazer o Priotrodonte. Eu tô guardando a comida, galera. Posso falar a verdade pra vocês? Vou falar a verdade agora pra vocês. Eu tô guardando comida, sabe pra quê? Pro Priotrodonte. Prionoste os condimétodo. Cara, ele é muito blaster. Cliquei de novo, vai travar. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Vocês viram? Eu cliquei e trava. O áudio corta. Ah, gente, tá de sacanagem, né? Eu vou ter que fechar e reiniciar o jogo pra gravar o próximo vídeo. Senão não vai dar, não. Aí, ó. Fica travando o jogo. Começou isso hoje, hein, galera. Quando eu clico num evento só. Nossa, o langaçauro parece que tá maior. Ele não era desse tamanho. Eu não lembro dele desse tamanho. Olha. Ocupa a tela inteira. Beleza, já acabamos. Vamos pegar essa comida logo, porque esse evento travando tá me enchendo o saco. Uma coisa legal é que eu vou gravar um Hang Shark World agora, hein. Caramba, que animal. Que saudade de gravar no Hang Shark. Beleza. Beleza. Toda vez que fecha... Opa, alimento. Vai dar um milhão, mais ou menos, ó. É, deu um milhão. Tá de boa. Tá de boa. Mais ponto VIP pra galera. Preciso juntar 50 mil. Falta quanto tempo a crocantossauro? 21 dias. Nossa! A gente já tá com mais da metade. Tá de boaça. Tá de boaça, boaça, boaça. Antes de finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada nas trocas, como sempre, né. DNA por alimento. Não, obrigado. Cartas por coisa. Ah, até que pode, mas agora não. Carta VIP. Ixi, até parece que eu quero um policiossauro. Horrível pra caramba. Aí, ó. Um terceirado por dinheiro. Eu troco. Eu tô com um monte lá mesmo. É... Carta por DNA, tal, tal, tal. Moedas por DNA. Caraca, 16 milhões por 5.300? Nem a pau. Ponto de laudade por 5 cachoeiras selvagens. Nem a pau também. Beleza. Nossa, um super sauro. Por um... Por 3.200 de grana? Sério? Não. DNA por alimento também não. Beleza. Como eu realizei uma troca, ganhei um evento. E tá de boaça. Deixa eu ver o que que vem nesse pacotinho, vai. Ah... Ele vem vários dinos, ó. Dimetro, Planorso, Tiranotita. E vem aqui algumas paradinhas boas aqui. É, boas entre aspas, né? Mas tem muita coisa, gente. Olha isso. Caramba. Mas é isso aí, galera. Eu quero ver se tem mais alguma coisa para fazer. Eu não vou coletar o dinheiro porque talvez eu termine essa missão amanhã. Se daqui 6 horas. Eu estou gravando esse vídeo às 4 da tarde. Se é às 6 horas. Lá pra... Vamos supor, 10 da noite. Antes de dormir. Eu vou lá e coleto mais um pouquinho. Vai dar uns 200 e poucos mil. Aí amanhã de manhã eu coleto de novo. Aí vai dar uns 400 mil. E aí às 4 da tarde amanhã. Que é o mesmo horário que eu estou gravando esse vídeo agora. E eu consigo terminar a missão. É mesmo, galera. Olha só pelos meus cálculos aqui. Eu acho que eu termino, hein? Mas é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Com aquele like favorito. Coletar uma graninha aqui, né? E dos aquáticos também. Porque dá 400 mil cada. E dos... São os aquáticos da quantos? 669 mil. Pouco. Vamos evoluir eles. Valeu? Um grande abraço. Lembrando, eu sou o Pio. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.